Yeah, yeah, yeah Porque é tanta falsidade Você disse te amei Eu te disse paguei Oh, fé que um dia sai o dinheiro vivo Só liga pro pai que eu te levo os quilos Salve pro PJ que ele é meu amigo Hoje eu posso descansar no meu domingo E como disse tu eizinha, a meta é ficar rico E como disse Jay, o dia lá que deu vacilo Eu só que batendo no peito, tem certeza disso Você é muito mais que importante, não duvide disso Gana dinheiro, eu nem percebo Faço em primeiro, chego em primeiro